O convite partiu do Presidente, foi um clube onde eu cresci, foi o clube onde me formei como homem e como atleta. Um clube que me diz muito, que é um clube do meu coração. Acima de tudo, regressar a esta casa, a este clube, que me diz muito e a quem devo muito, só por si só, traz em mim toda a motivação e toda a vontade. Quando estive aqui, consegui um segundo lugar, ganhamos a Taça Intercourt, fizemos carreiras valiantes na Europa nesse ano. Gostava de ganhar algo mais por este clube, portanto, estou aqui mais de dois anos e espero nesses dois anos atingir objetivos que este clube quer, são títulos. Com certeza que passados cinco anos estou muito mais enriquecido com aquilo que fui experienciando, o que fui jogando, o que fui aprendendo com os meus colegas, com os meus treinadores. E espero estar à altura das exigências que este clube tem e que eu possa ajudar a acrescentar algo. Esta fase, ainda poder fazer acreditar com que as pessoas contem comigo, para mim também é um enorme orgulho, como disse, e para mim é um enorme orgulho também estar aqui e poder estar a representar este clube novo.